Os estudantes chilenos fizeram uma nova manifestação para a educação pública gratuita e de qualidade nesta quinta-feira. Os jovens se concentraram na Alameda Bernardo Higgins, em Santiago. A chuva atrasou o começo da marcha. A mobilização terminou na Escola de Engenharia da Universidade do Chile. Apesar do caráter pacífico do protesto, um forte contingente da polícia foi ativado nos arredores da marcha.